Há 20 anos, o jornalismo Verdade do Barra Pesada mostra a realidade de todo o Estado. O programa inovou a televisão paraense na época. Mais uma edição do Barra Pesada. Boa tarde, faltando quatro para uma Barra Pesada no ar nesta terça-feira. O programa que vai onde o povo está, o Barra Pesada está pintando na sua telinha. Vamos lá, Ronaldo. Vamos lá, então. Em todos esses anos, a informação com qualidade sempre foi prioridade no Barra Pesada, que tem noticiado os principais fatos acontecidos no Estado, com ênfase na cobertura policial e no atendimento das necessidades da população. Foi através do programa que as pessoas mais simples passaram a ter voz, como foi o caso de Marcos Bastos. Ele não andava há mais de cinco anos por causa de uma hérnia de disco. Após fazer um apelo no programa, sensibilizou o secretário de saúde da época, Almélio Sobral, que garantiu tratamento. O Barra também fez a alegria de uma autônoma, que conseguiu o tratamento dentário. Mara enviou uma carta ao programa Barra Pesada e ganhou um tratamento dentário. Na primeira consulta, a ansiedade deu lugar à alegria. Eu esperei por isso tanto tempo, chegou o dia. No dia 23 de novembro de 1998, a TV RBA exibiu a primeira edição do Metendo Bronca, com a apresentação de Luiz Eduardo Adonais. Durante 13 anos, ele comandou com bastante irreverência a atração conhecida como o Chicote do Povo. Hoje, o Metendo Bronca, O Metendo Bronca é apresentado pelo repórter policial Joaquim Campos. O seu Metendo Bronca já está no ar. E de lá pra cá, tanta coisa foi mostrada no Barra e no Bronca. Vamos relembrar alguns casos. Quem acompanha o Barra Pesada desde o início, deve lembrar do ladrão, que todas as vezes que ia preso, imitava um bode. E que tal revivermos o momento em que dois bandidos se beijaram? Eu estou sendo ameaçado, eu devo assumir lá dentro, né? Eu estou fazendo o quê? Opa! Malandro deixando na boca de malandro! Que que há! Que que há, senhora! Precho! Viado! É mamãe! Escorrega no quiabo! Se cair lá dentro... Vira menina! É mamãe! Teve até briga de casal. Quem gosta de mim? Que alucado! A vovó embriagada também apareceu por aqui. Alô, titia! Alô, tudo bom? Alô, olha, tá doidona! A senhora ainda toma cachaça? Só eu tomo com meus covos, numa boa. Não! E quem diria, teve até desfile no programa. Olha, olha, rapaz, as bichinhas, Deus me livre, sangue de Jesus que te repriezo. Dá, o teu aí, Patrícia. Olha só! Mas desse jeito, cheio de marca de ferida e bira, que que há? Pão, não tem nada de marca daqui. E olha que engraçado, o Anais entrevistou o Jack Chan paraense. Viu o golpe? Como foi que tu fizeste arma? Arma o golpe! Como foi? Plá! Sim! Deixa eu plá! Plá! Aí vem de neve, plá! Calma! Epa, não vai cair! Marra! Pai! E, sim, como é o grito que tu dá? Fá! Aí eu faço assim. Uau! Ai, ai! Meu pai do céu! A briga de duas vizinhas chamou a atenção de quem assistiu ao programa. Não bate nele! Batei! Não mete que eu te dou na tua casa! Epa! Opa! Opa! Pera aí! Calma! 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 Pera aí, seu rostro! Queira vergonha! Opa! Opa! Segura aí! Pera aí! Pera aí! Calma aí! Calma! Opa! Opa! Pera aí! Pera aí! O mau espírito é carregado para um bar dentro da rodoviária. E o nosso improvisado, fracassado exorcista, que mais parecia um eficaz consumidor de cachaça. Na escolinha do Anais, muitos alunos foram reprovados. Vamos para o cachorro. Da madame. Sim. Oh, 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 oh. Isso é cachorro de... Isso é vira-lata. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Gosta de cantar o quê? A música do chão. Se eu quiser o chão, a gente dança e canta. Quem canta essa música? Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti. Eu não estou lembrado, mas eu sei levar um pedacinho dela. Então prossiga. Hoje que a noite está calma... No quadro Braguinha e Barnabé, as mentiras que todo mundo conta. Eu vou sortear no Barra Pesada o edifício. E não dá para esquecer os personagens hilários do Metendo Bronca. Cacique cara de pau, bobo, capacidade, fizeram o telespectador dar gargalhadas. Isso aqui é muito bacana. Depois de ligado que você entrevistou, por licença. Esse é o índio cara de pau. É liso como que índio já está com relógio de ouro, já vendeu madeira, já arrumou... Eu vendi, a madeira é minha, tu não tem nada a ver comigo. Não, não é isso, não, não é isso. Não se mede na minha vida. Sempre em favor da sociedade, o Barra Pesada ajudou a população com o quadro de utilidades públicas. Fique aí com as ofertas da relação do Barra. Precisa-se de vocalista. Hoje, líder no Ibope, nós que fazemos os programas Barra Pesada e Metendo Bronca, agradecemos a audiência e parabenizamos você, que nos assiste todos os dias e nos ajuda a fazer a cada dia um programa melhor. Obrigada, telespectador, por nos acompanhar todos estes anos. Obrigada, telespectador, por nos acompanhar todos estes anos.